Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o nobre vereador Mário Hildebrandt, demais membros da mesa diretora, senhores vereadores, que assistam esse plenário e que assistem em casa, uma boa tarde. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os acompanhamentos deste final de semana. Gostaria que o nosso nobre amigo Ari mostrasse a primeira foto lá da Associação de Moradores da France Voles. Neste dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, eu quero dar os parabéns a toda a diretoria da France Voles pelo trabalho realizado. A gente sabe como é importante uma diretoria dos sonhos de moradores fazer a alegria dessas crianças. Em especial também, quero dar os parabéns à equipe dos Tranquilos, um grupo de pessoas lá que promovem esses eventos, e em especial também ao nosso grande amigo, grande amigo Ederaldo, que é o presidente dos moradores, e um grande parceiro, o Valde, pela organização, a organização desse evento. Não foi só camelasco, topogão, mas sim cachorro-quente, refrigerante, futebol, troféu, medalha. E esse grupo lá realmente, ele mostra aqui o seu trabalho. Mais de 500 crianças, nesse dia 12 de outubro, é sinal que essa diretoria de sonhos de moradores, ela trabalha em prol da comunidade. Como é bom a gente poder estar acompanhando essa comunidade, fazendo o bem e não olhando a quem. Mas também gostaria que o Ari mostrasse lá, mais uma foto lá, onde tivemos também acompanhando, acompanhando a festa de igreja, lá do nosso amigo Padre Paulo, lá na rua Erwin Stein. Como é muito bom a gente ver as igrejas também fazendo as ações comunitárias, as ações sociais. E nesse local teve vários tipos de eventos também, como camelás, que é o topogã, cachorro quente, refrigerante. Teve lá vários eventos e a comunidade se une. Se une para fazer a alegria das crianças e em especial a comemoração do 12 de outubro, o dia da Nossa Senhora Aparecida. Então, quero dar os parabéns a cada um deles que estiveram lá contribuindo para esse evento acontecer. Mas também gostaria aqui de também dar os parabéns ao pedágio da Cevalle neste final de semana. Quero cumprimentar a toda a equipe que tiveram nas sinaleiras buscando contribuições para a Cevalle. A Cevalle é uma entidade que sobrevive dos recursos e a gente sabe da importância da Cevalle ter o apoio da comunidade. Então, parabéns a todo o grupo que contribuiu para que a Cevalle pudesse dar continuidade aos seus trabalhos para aquela entidade tão importante da nossa cidade. E também não podia esquecer também de dar os parabéns hoje. Nós temos mais nossa foto lá na grande parceira ali. Nós temos hoje o Lar Betânia. Ela foi a Pomerode numa excursão lá com as crianças. Em especial, quero cumprimentar a dona Rosenir Garcia, lá do mercado Rafael, que contribuiu para que essas crianças, as 40 crianças hoje fossem lá em Pomerode, lá no Parque Vila Feliz, para esse evento dessas criançadas e conhecer realmente. Em especial, quero cumprimentar o meu amigo Alício, do Transportes Rodrigues, que está sempre também contribuindo para esses eventos que essas crianças têm a oportunidade de conhecer os outros lugares, outros lugares que estão lá para as suas atividades. Então, quero dar os parabéns a toda a diretoria do Lar Betel, e em especial a dona Rosenir Garcia, e também em especial ao nosso grande parceiro Alício, da Rodrigues Tur, que realmente contribuiu para que essas crianças pudessem ter sua comemoração nesse dia de hoje. Então, falando nisso, quero agradecer ao presidente dessa casa por ter cedido esses nove segundos a mais aí. Obrigado. 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 Obrigado.